Salve, salve, tradeiros, tudo beleza? Galera, Maroja aqui na área, vamos para mais uma atualização do BTC. Ultimamente não tenho feito muitos vídeos para vocês, porque a gente está focando bastante nas lives. Estou participando de diversas lives com o Xhaka, tendo em vista que o mercado está bastante movimentado, muito interesse no mercado, então a gente está sempre tendo assistência ao vivo com vocês. Mas tendo em vista que o volume hoje do mercado está bem baixo, a gente está dentro de um range mais comprimido, então vou fazer uma atualização rápida para vocês aqui em vídeo, falando a respeito das minhas contagens, a respeito dos meus níveis-chave, o que é que eu estou analisando e visualizando aqui no mercado, que eu considero mais provável para que possamos nos posicionar de forma mais inteligente no mercado, beleza? Seja a nível de venda, seja a nível de compra. O BTC fez uma correção bem significativa aí e a gente tem algumas projeções relacionadas ao que pode acontecer dentro dos próximos dias, das próximas horas, das próximas semanas. Beleza? Então vou passar a intro aqui rapidinho, não sai, deixa o like, se inscreve, eu já volto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vamos lá galera, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, isso ajuda bastante o YouTube a entender que estamos fazendo um bom trabalho e dessa forma o nosso conteúdo é melhor distribuído pela plataforma. Tem muita gente nova que está entrando aqui no canal devido a esses últimos movimentos do mercado, né? O pessoal gosta de entrar muito em fomo também quando o mercado chega próximo a um topo importante, principalmente depois de um fato tão relevante quanto a aprovação do ETF, tá? Então gente, querendo ou não, independente do resultado aqui final, se vamos seguir acima ou se o mercado vai seguir corrigindo aqui, que eu acredito que ainda falta mais correção, tá? Para que possamos continuar com a tendência de alta, vocês têm que entender que esse topo aqui do ETF, ele foi um evento de sell the news, tá? Um evento de aqui, compra no boato e venda no fato. Porque querendo ou não, o mercado já corrigiu 16% desde o topo, 15.8% desde o topo. Então se você não considera isso um evento de compra no boato e venda no fato, talvez você deva reconsiderar aí os seus conceitos. Quando a gente fala que é um evento de compra no boato e venda no fato, sell the news event, é porque mediante ao evento relevante, o mercado, ao invés de seguir a expectativa bullish, na verdade, ele corrige. E não foi qualquer correção, né? Foi uma das maiores correções que tivemos mediante toda essa tendência de alta. Então, se você se protegeu lá no topo, conforme falamos diversas vezes em live, muita gente chega aqui para comentar e falar que não faz sentido porque o institucional vai entrar agora no mercado, etc. Bem, realizaram na sua cabeça, beleza? Espero que você tenha vendido pelo menos uma parte. E agora que o mercado está no suporte, já vale a pena voltar a recomprar aos poucos, tá? Sem muito exagero, porque eu acredito sim que cabe mais correção para... O mercado, beleza? Vamos dar uma olhada aqui, antes de passar para os níveis-chave do mercado, vamos dar uma olhada aqui para as nossas possibilidades em Elliot, tá? Existem duas possibilidades majoritárias, gente, ao meu ver, que se a gente conta lá do fundo do mercado no dia 21 de novembro, nos 15K, depois daqueles eventos lá da FTX, etc. Notem que o evento sempre forma fundo nos piores eventos possíveis. Colapso da FTX, fundo. Silicon Valley Bank, etc. Insolvência dos bancos, fundo. Binance processado, foi aqui ou foi aqui, eu já não me lembro mais. Fundo e um grande pullback do preço. E aí você tem o melhor evento possível do mercado, a melhor notícia possível, que é a aprovação do ETF, e o mercado ele forma, pelo menos por hora, um topo mais relevante, né? Porque, apesar de ter acontecido aqui em outros momentos, fatos parecidos com esse, aqui no topo a gente teve algumas características um pouco diferentes a nível de order flow. Até se eu mostro aqui para vocês o book de ordens, dá para ver que estava muito pesado no mercado spot, principalmente com relação a Bitfinex, que é algo que eu gosto bastante de ver, a predominância de ordens vendedoras nesse topo, né? Então, se vocês notarem essa linha vermelha que eu coloco aqui, isso aqui é o indicador que eu utilizo para ver a presença do book, e dava para ver, não apenas visualmente, mas também pela presença, que tinha uma selling wall muito forte. Já teve um teste nela, que o mercado acaba devolvendo de forma bem agressiva, só que depois a gente vai lá e preenche todas essas ordens de venda no mercado à vista, que ao meu ver é bem mais importante do que o mercado spot. Apesar do pessoal por aí só ficar analisando Binance Futures, Binance Futures, eu acho que o mercado spot, o mercado à vista, ele tem uma relevância ainda maior. E aí você forma um topo. E eu não estou falando isso agora só depois de ver o que aconteceu, não, tá? Quando vocês... Para quem participa lá do nosso Discord, eu mandei isso aqui lá no momento que o mercado estava subindo, olha só o que é que eu enviei aqui. Mercado subindo, eu coloquei uma setinha aqui que era onde eu pretendia fazer as vendas e ainda coloquei aqui Selling Wall da Bitfinex, ou seja, uma parede de vendas de muitas ordens de venda da Bitfinex e logo em cima nos 49.300, que a gente nem chegou a testar, ou chegou, não lembro, um Naked Pocket, tá? Então, eram as duas regiões, os dois níveis-chave que eu considerava, além da captação de liquidez, dos 48.200. Então, se a gente se proteger... Para quem se protegeu por aqui, se deu bem e a gente falou isso de forma incansável lá no servidor, tá? Além disso, eu também cheguei a enviar lá anteriormente também, até antes do topo majoritário, eu coloquei aqui como uma área de alta relevância, mostrando a presença do book, que estava demonstrando realmente um excesso de vendas nessa região. E não é uma ordenzinha de mil bitcoins, de dois mil bitcoins que o pessoal fica mostrando por aí. É, de fato, uma selling wall no mercado à vista e sustentável. Então, são raros os momentos que eu estou focando mais, assim, no livro de ordens, porque normalmente não me dá tanta informação importante. Mas quando estamos chegando próximos de topos ou de fundos majoritários, sim, eu sempre dou uma olhada naquela região. Beleza? Então, vamos lá. A gente tem duas contagens majoritárias, uma que pede uma correção um pouco mais... Na verdade, são três, só que uma delas eu nem acredito muito, mas eu vou mostrar para vocês só a nível de responsabilidade, tá? A gente tem duas contagens, que lá do fundo nós formamos uma onda 1 de grau intermediário. Lá do dia 21 de novembro de 2022, até o topo de 14 de abril, a gente formou uma onda 1 majoritária. Para quem não sabe, o mercado se move no impulso de cinco ondas, ele corrige em três. Então, isso aqui é apenas a primeira onda intermediária, mediante a reversão do mercado, nós corrigimos de forma lateral, certo? Uma correção plano expansiva para um ABC, que formou uma onda 2 aqui nos 25 mil. Daí iniciamos uma tendência de alta, formada lá desde o dia 11 de setembro de 2023, e estamos procurando, como gostam de brincar e falar que... criticar a gente por sermos caçadores de topo, sim, estamos procurando esse topo, porque a gente tem tanto Bitcoin comprado, ao invés do pessoal aí que fica com 70% de dólar em caixa, não, a gente tem 90% das nossas carteiras em BTC, tá bem? A diferença é que a gente opera e sempre está shortando o mercado, porque a gente precisa realizar lucro e proteger os ganhos que nós temos mediante, a exposição que nós temos no Bitcoin a todo momento, tá? Então, não entendam errado, a gente não fica shortando todo topo igual doido no SDT, arriscando os nossos dólares, não. São shorts realmente sem risco, em que a gente utiliza Bitcoin como colateral, e por aí vai. Os detalhes a respeito dessa metodologia é realmente só participando lá do nosso Discord, tá? E aí o que é que acontece, gente? Temos duas contagens, um que nós formamos um, dois, isso daqui tudo foi apenas a primeira onda da terceira onda, estamos buscando por um ABC que pode ser um pouco mais agressivo, nos levando de volta àquela região lá dos 32 até os 28 mil dólares, é totalmente plausível, isso daqui é só o início dessa correção, tá? Então não teria problema nenhum o preço invadir essa região, porque eu não estou falando de uma contagem em que nós temos um, dois, três, quatro, cinco, não é isso? Porque se eu estivesse falando dessa contagem, a onda quatro não pode invadir o espaço da onda um, mas aqui não, aqui nós temos um padrão de um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, isso só para terminar a onda três, daí nós terminaríamos uma onda três de grau intermediário, teríamos uma onda quatro, depois uma onda cinco, então é uma contagem extremamente bullish, tá? É extremamente bullish para o BTC e nós somos extremamente bullish no BTC. Aqui na Traderos a gente acredita muito no BTC, tanto é que a gente dedica a nossa vida a esse ativo e a gente não fica operando mil e um altcoins, o nosso foco é o BTC, tá? Mas para tudo existe um momento e a gente entende quando o negócio está meio perigoso, tem uma expectativa muito grande no mercado em cima de um fato e está um fomo muito grande no mercado, então faz sentido que você passe a se proteger, tá ok? Então, mediante essa tendência de alta, talvez tenha chegado o momento de termos uma correção totalmente saudável para o preço, só que como tem muita gente nova que entra, o varejo entra em peso, principalmente em um das cinco, que se trata do final de uma tendência de alta, eles acabam preenchendo as ordens de venda das instituições, então eu entendo que muitos podem ter comprado lá os 48 mil e estão presos em suas posições e agora estão torcendo para que o mercado siga a tendência da forma que eles querem e não é assim que o mercado funciona, tá bem? Então, eu estou dizendo que é impossível que daqui a gente continue subindo loucamente, que isso daqui já seja um fundo, não, não estou dizendo isso, mas a nível de probabilidade, eu acredito sim que cabe uma correção aqui maior para o preço, ok? Então, essa é uma das possibilidades em que nós temos 1, 2, 1, 2, apesar de termos uma correção um pouco mais considerável aqui nesse cenário, ele é um cenário ainda mais bullish do que o que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, eu estou entre esses dois cenários, ou nós temos esse padrão de 1, 2, 1, 2, ou nós temos aqui, na verdade, ao invés de estarmos falando lá daquele topo de abril de 2023 para cá, como uma onda 1, 2 de grau intermediário, na verdade, tudo que nós estamos fazendo aqui é uma tendência alta para concluir essa onda 1 de grau intermediário, ao invés de ela terminar aqui, ela ainda está em construção. Então, significaria que nós temos 1, 2, esse topo que nós formamos agora foi a onda 3, estamos em busca de uma onda 4 que não pode, não pode invadir o espaço dessa onda 1 nos 31 mil dólares. Então, para esse cenário, o mercado tem que parar por aqui entre os 39 mil, 36 mil, acho que faria sentido 34, quem sabe. Bem, ele pode parar em qualquer local aqui, só que a nível de probabilidade faria sentido que ele não se aproximasse tanto aqui dessa onda 1, porque senão vai começar a descaracterizar, vai ser uma onda 4 muito profunda. E não tem problema dela ser profunda, até porque a gente utiliza bastante em Helio, você não é obrigação, mas é sugerido que você encontre alternância entre os padrões corretivos da onda 2 e a onda 4. Então, se eu tiver uma onda 2 lateral e demorada, eu quero uma onda 4 um pouco mais rápida e mais deep, uma correção um pouco mais profunda, já que aqui a gente não aprofundou na correção, ela foi uma correção muito lateral, então aqui eu quero uma correção um pouco mais agressiva para baixo, porém, ela não pode invadir esse espaço. Então, estaríamos em busca, estamos criando aqui uma onda 4, estaríamos em busca dessa volta para essa onda 5, e aqui sim teríamos uma onda 1 concluída, ou seja, toda essa tendência, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, toda essa tendência de alta que se iniciou em novembro de 2022, ela iria encontrar um topo por aqui, aqui em cima. Depois dessa correção, teríamos mais um impulso do Bitcoin, e aí nós iríamos corrigir algo referente a toda essa tendência de alta que nós vimos aqui para trás, o que significaria que poderíamos ter vários meses de correção para o BTC. Ok? Então, digamos que esse impulso aqui se termine até junho, então poderíamos tranquilamente ficar corrigindo até 2025. 2025, ok? Então, entendam que para tudo no mercado existe um aumento, e pode sim, e eu acredito sim, que teremos em algum momento uma correção bem mais agressiva e de forma saudável. Não estou falando de uma correção que termina o bull market, mas sim uma correção para que ele possa se iniciar. Tá bem? Que isso daí fique bem claro para todos vocês. Então, poderíamos corrigir para essa onda 2 tranquilamente durante vários meses e daí sim, iniciaria o bull market. Qual que seria a narrativa aqui nesse topo para que o mercado corrigisse dessa forma tão agressiva? Eu não faço ideia, mas alguma notícia muito ruim, algo péssimo aconteceria, e muitos iriam querer sair do mercado no momento que ele estivesse bem próximo a formar fundo, porque normalmente é assim que acontece, tá? Vocês se lembram do sentimento de vocês que já estão há mais tempo no mercado quando nós estávamos testando esses fundos aqui que formaram os fundos anteriores a um impulso? Qual que era o sentimento de vocês mediante tanta notícia ruim que saiu no mercado? Então, se lembrem disso e lutem contra os seus sentimentos. Beleza? Então, com relação às contagens, essas são as duas primárias, eu tenho uma contagem alternativa que eu particularmente nem sequer acredito muito nela, é que na verdade o BTC terminou um ciclo aqui lá em 2021 e que nós estamos dentro de uma correção complexa em que nós formamos apenas uma onda W, terminamos a onda X, ou seja, já terminamos dois terços da correção do BTC e esse topo aqui que foi formado semana passada com a aprovação do ETF, na verdade ele vai se manter por pelo menos mais um ano aí para que possamos terminar toda essa correção e na verdade o BTC poderia voltar aos oito, nove mil dólares. Eu não acredito muito nessa possibilidade, o que eu vejo aqui é um impulso que se iniciou aqui no BTC, certo? Mas ela é uma possibilidade legal, ela é tecnicamente possível e por esse motivo eu tenho que mostrar para vocês para que não sejam pegos de calça curta. Bem, tendo em vista que ela é possível, então eu me protejo, né? Assim como existe a possibilidade de termos formado uma onda 3, de termos formado uma onda 1 de um grau menor, tudo ali pedia uma proteção, além dos dados que eu mostrei para vocês em order flow, beleza? Então, aquela quantidade enorme de ordens limite que estava ali naquele topo e por aí vai. Então, eu entendo que aqui existe um perigo e eu preciso atuar me defendendo dentro dessa região, beleza? Então, essa é a contagem, estaríamos terminando, nós terminamos lá em 2021 um ciclo do Bitcoin, uma onda 1 de ciclo, estaríamos corrigindo toda a história do Bitcoin, então até 2025, possivelmente, formaríamos um fundo lá embaixo, seria a maior oportunidade de compra do BTC da história. Os fundamentos estariam absolutamente massacrados pela mídia, o BTC não iria sequer ser considerado mais um ativo confiável, mas na verdade, essa seria uma oportunidade de você se posicionar dentro da onda 2 de ciclo do BTC para levar isso aqui a patamares acima de um milhão de dólares. Não tem como a gente esperar uma alta que se iniciou lá no início da história do BTC e terminou nos 70 mil dólares, essa correção de todo o ciclo dele, você aguardar algo menor do que isso. O percentual aqui no decorrer dos anos, caso isso daqui aconteça, esse posicionamento que você poderia ter aqui, seria algo histórico, você teria a oportunidade da história de comprar a BTC, beleza? Mas isso aqui para mim é um sonho, eu queria muito que ele corrigisse isso aqui, mas eu acho muito improvável, beleza? Mas saibam que é uma possibilidade legal e a gente está passando isso daqui para vocês, beleza? Agora, com relação ao BTC e onde é que nós paramos, bem, tem um vídeo que se vocês olharem para, eu acho que é o nome do vídeo que eu postei aqui faz uns dois meses, se chama O Início do Bull Market, que foi mais ou menos quando a gente estava por aqui e a gente falava que isso daqui possivelmente era um 2, um 2 para uma continuação acima, e a gente estava comprando BTC, nós abrimos até longs com os nossos bitcoins lá por volta dos 26.600, 26 mil, o pessoal pegou até mais embaixo, chegaram a pegar esse fundo aqui dos 25K lá dentro da comunidade. Eu falava bastante que a gente tinha que olhar para alvos a nível majoritário porque com essas características de impulso do mercado por aqui, a gente fazia bastante sentido olhar para esse alvo aqui acima dos 48 mil dólares. Existia outra fibra que a gente traçava aqui no meio que você, se você desativa a escala log, se você ativa a escala log, ela para aqui entre os 39 e os 41 mil dólares, que acabou segurando o preço aqui por um pouco, por um determinado período de tempo, mas se a gente desativa a escala log, vocês verão que a TGP, a região de 0,518, ela está aqui nos 48 mil dólares. Além disso, você tem uma captação de liquidez e se você considera esse range, essa região de preço do bull market, ou seja, o range de 2020, 2021, tudo que está acima do VAR é considerado premium, e tudo que está abaixo do VAR é considerado desconto. Então, por isso que eu tenho aqui essa regiãozinha marcada em verde, não sei se a gente vai chegar lá. Se for aquele cenário de 1,2, 1,2, eu acredito que sim, se não, é muito provavelmente não, porque isso daí invalidaria o impulso. Mas, posteriormente sim, eu acredito que essa região dos 32, 31 mil dólares aos 28 mil dólares seria uma região bem interessante. Então, notem que o mercado, ele responde aos níveis que a gente aponta aqui de forma bem considerável. Então, notem que foi uma grande oportunidade de venda e agora, no curto prazo, o que a gente pode observar aqui relacionado ao mercado. Então, vamos lá. Eu vou ocultar aqui esses níveis, vamos tentar buscar alguns fatores relevantes baseados aqui no TPO. Certo? Então, gente, mediante o TPO tem alguns níveis aqui que eu considero importantes, principalmente essa região aqui dos 46 mil dólares. Caso o mercado volte ali em cima, a gente tem algumas confluências interessantes. Se eu puxo uma fibula lá do topo majoritário até o fundo, vocês vão ver que a 0.618 está exatamente em cima desse naked pocket dessa seção do dia 12. A gente caiu com bastante volume, deixamos uma consolidação e o mercado acabou se afastando com bastante força. Então, quem comprou nessa região e não estopou suas posições, eles estão presos por aqui. Então, esses 46K é um nível que eu considero chave. Tá bem? Se a gente faz também um perfil composto desses últimos dias aqui, dá pra ver que temos uma concentração interessante nessa área e o naked pocket segue lá dentro da região dos 46K. O pocket de toda essa consolidação, deixa eu puxar mais um guia aqui pra ver se muda muita coisa, não muda, segue exatamente nesse mesmo valor, 46K. Temos algumas ineficiências aqui no meio do caminho, o mercado gosta normalmente de preencher todas essas ineficiências, testa essas regiões superiores, preenche todas essas ineficiências e quando ele encontra algum nível muito relevante, como esse naked pocket que eu estou apontando pra vocês, ele pode encarar isso daqui como uma resistência considerável e daqui acabarmos reagindo. O que é que eu consigo ver aqui no curto prazo? Entendo que se a gente formou aqui um topo seja de uma onda 3 ou de uma onda 5 pra uma onda 1, a gente espera que o mercado ele encontre uma correção em ABC pra terminar isso daqui, tá? Eu consigo notar que a gente caiu aqui em 5 ondas, deixa eu mudar aqui esse grau, colocar aqui em subminuente, dá pra notar que a gente caiu aqui em 5 ondas, eu estou fazendo uma contagem no micro numa hora, não é extremamente confiável, mas dentro desse contexto que a gente se encontra em que podemos ter encontrado um topo mais relevante, eu acho interessante que a gente olhe pra isso daqui. Podemos ter já aqui uma onda A e podemos estar em busca de uma volta aqui para uma onda B e daí sim terminarmos essa correção lá mais abaixo, tá? Tendo em vista que isso daqui existem alguns diferentes cenários mediante isso daqui que a gente está visualizando, existem alguns cenários, todos os cenários na verdade, eles pedem bastante atenção se o mercado ele volta nessa região aqui superior para uma possível venda, tá? Porque se vocês lembram daquele cenário caótico em que leva o mercado aos 10 mil dólares que eu nem acredito muito, mas ele é um cenário válido, tá? Vocês tem que se lembrar disso. E se ele é um cenário válido, ao invés disso aqui ser uma onda A, isso daqui pode ser apenas uma onda 1. E essa volta aqui em 618, 05, 07, 0786 pode ser uma volta para uma onda 2 ou uma onda B. Então independente qual o lado que você esteja atuando, ambos os cenários tendo em vista que já caímos aqui possivelmente com 5 ondas, ambos os cenários eles pedem uma atenção especial, só que a diferença é que se a gente cai aqui depois desse recuo, um dos cenários pede para que eu fique atento à extensão em Fibo de 1 para 1. Digamos que o mercado encontre um topo nessa região que eu estou mostrando para vocês, 1 para 1, 38 mil dólares por volta dessa região aqui desse POC, testando esses topos aqui anteriores, suporte importante. Se o mercado chega aqui com volumes não muito altos e ele reage bem a esse nível, significa que possivelmente encontramos um fundo e vamos em busca de seguir com essa tendência de alta por mais dias. mas se o mercado ele simplesmente vara esse nível e estende isso daqui possivelmente até 1,5, 1,8 da vida até os 33 mil dólares e com um aumento considerável em volume então você sabe que possivelmente essa correção ou ela vai se terminar lá pelos 28 mil dólares ou ela vai se estender muito e vai ser aquele cenário caótico lá que eu mostrei para vocês. Beleza? Então assim, encontramos uma onda A ou uma onda 1 e estamos em busca de uma volta em ABC. Então já podemos ter aqui uma onda A, termos aqui uma onda B e um C ou até mesmo dizer que esse 5 ele ainda não terminou temos uma onda 3 estamos em busca ainda dessa onda 4 que pode se terminar por aqui apenas não pode invadir os 45.500 dólares e daí sim irmos lá mais abaixo então esse A estaria aqui notem que levaria um pouco mais de tempo o B por ali e o C por aqui então o que é que eu consigo tirar de proveito com essas informações que eu estou passando para vocês é que se o mercado ele volta para testar aquele nódulo superior de todo o fomo do ETF etc vai ser um nível muito interessante para que a gente possa proteger as nossas posições compradas ou seja, eu vou shortar contra as nossas posições compradas porque até nas últimas lives vocês sabem que conforme o mercado estava caindo nós já estávamos recomprando porque nós shortamos basicamente lá a região do topo do mercado eu vou até mostrar aqui para vocês vamos lá só um segundo olha só o que é que está acontecendo aqui ao vivo tá essa posição aqui chegou a ter por volta de 20 mil dólares em short tá uma carteira de seus 30 mil dólares mais ou menos que estava com 0.68 bitcoin hoje ela já tem 0.71288 por quê? porque eu lucrei com essa queda certo? e aqui no curto prazo eu já estou deixando algumas pequenas ordens porque a carteira ela está com nível de exposição considerável já ou seja, só está 33% protegida mais ou menos então chegando aqui executando essas ordensinhas caso isso seja uma onda 4 eu já vou voltar a me proteger um pouco mais porém sem exagerar e aqui em cima é que estão as ordens mais consideráveis isso aqui chegou a passar de 1300, 1400 dólares de lucro hoje eu tenho só não realizado dessa carteira 726 dólares por quê? porque eu preciso manter um certo grau de proteção caso o mercado vá mais abaixo e notem que eu já tenho algumas ordens aqui nessa região aqui abaixo do preço porque se tivermos ainda uma onda 5 dessa onda A para ser cumprida então executariam-se abaixo desse fundo essas ordens beleza? então notem que a gente não apenas fala a gente faz tranquilo? então é gente, creio que com relação ao VTC seja basicamente isso a gente segue dentro de um contexto de alta apesar de eu falar aqui para vocês que acredito que o mercado ele merece mais correção mas notem que eu já comprei BTC eu já comprei inclusive essa carteira que eu mostrei para vocês que tem um perfil um pouco mais agressivo ela ainda nem está tão protegida assim ela tem um nível de exposição mais considerável ainda ao mercado beleza? então é isso entender que estamos em um momento que requer atenção e que requer proteção principalmente se o preço volta àquele topo mas no geral entender que seria algo extremamente saudável para uma tendência de alta se o mercado ele corrige ali pelo menos nos 37, 36 mil dólares os 34 mil é um ponto que eu considero bem importante e se tivermos uma correção mais considerável aquela região lá dos 28 e por aí vai dá para ver aqui que no curto prazo a spot ela entrou dentro desse movimento o que é sempre algo positivo a Coinbase não estava participando desse último pump começou a comprar aqui um pouco mais eu fico sempre ligado no que a Coinbase está fazendo porque se eles não participarem desse movimento começaram a distribuir de forma bem agressiva aí liga o botãozinho de alerta beleza existe alguma possibilidade de já termos aqui um fundo e isso daqui ser um movimento de continuação existe eu só acho ela bem improvável deixa eu ver aqui onde é que está essa contagem seria de termos na verdade aqui uma onda 5 formamos uma onda 4 e todo esse movimento ao invés de ser uma diagonal que finaliza o movimento na verdade é uma diagonal que inicia o movimento de alta é uma leading e não uma ending diagonal então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 que forma 1 e aí eu vou ter que considerar que essa queda aqui do preço ela foi em ABC e não em 1, 2, 3, 4, 5 bem, se eu vou para uma hora dá para ver claramente que temos 5 ondas para baixo mas eu não posso excluir totalmente essa possibilidade já que ela existe a gente também comprou por aqui mas pouco não comprei de forma exagerada eu acredito que os maiores descontos do mercado mesmo que ele renove máxima que ele vá os seus 57, 58 ainda estarão por vir também a gente tirou muito bom muito proveito muito bom dessa tendência de alta então por que que eu vou devolver isso para o mercado em um momento que exige tanta cautela beleza com relação ao Ethereum eu já acho eu nem vou entrar dentro desses detalhes mas eu acredito que o Ethereum sim ele pode performar melhor do que o BTC dentro dessas próximas semanas quem sabe possivelmente nos próximos meses beleza então é isso galera espero ter ajudado de novo deixa o like se inscreve uma análise bem completa bem diferente da que é apresentada aqui no Brasil nosso trabalho aqui na Traderos é tentar fazer algo realmente bem fora da caixinha e é isso que a gente tem feito dá para ver que o pessoal algumas pessoas tem chegado aqui hateando a gente porque não entendem o que a gente está fazendo aqui falando que estamos com conta demo em corretora etc não estamos beleza a gente realmente opera eu opero não apenas a minha carteira eu opero várias o Shaka também e por aí vai então acompanha vai lá atrás ver os nossos vídeos antigos e ver o que a gente está fazendo aí há um ano e meio beleza muito obrigado pela participação de todos um abraço e até a próxima e aí e aí A CIDADE NO BRASIL